Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrado, fica concentrado Eu tô no balão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no balão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balão, no balão, no balão Ela joga o bundão No balão, no balão, no balão Ela joga o bundão No balão, no balão, no balão Ela joga o bundão No balão, no balão, no balão Ela joga o bundão Senta concentrada, fica concentrada Meu parceiro Danilo, o boizinho da hora Meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro meu parceiro Marcial Divulgações Potência da minha, meu irmãozinho Zóia Divulgações Fláia Divulgações Estourou! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada, fica concentrada Sei que cê tá concentrada, fica concentrada Sei que cê tá concentrada, fica concentrada Sei que cê tá concentrada, fica concentrada Eu tô do balhão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção E ela tá de longe chamando atenção Sei que cê tá concentrada, fica concentrada Sei que cê tá concentrada, fica concentrada Sei que cê tá concentrada, fica concentrada Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipos Irmão Cabaré Meu parceiro de divulgações Neto divulgações estourou Tamo junto LW, cego líder